Como que você pode se tornar um destaque durante a sua formação militar? Seja você um recruta lá que se apresentou através do alistamento militar obrigatório e tá lá no quartel, no batalhão, você quer ser um militar padrão, mas seja também você um aluno, um aluno da ESA, da SpaceX, da EA, você quer se tornar um destaque, você quer se destacar ali perante os seus pares, perante os outros militares que estão na mesma hierarquia que você. O que você pode fazer pra se tornar um militar padrão, um destaque? Fica nesse vídeo que eu vou compartilhar com você algumas dicas. E eu lembro pra você que você pode se preparar pra concursos militares como a ESA, a SpaceX, a EA, como o Elite New, tá? Então o primeiro link aqui na descrição, você pode conhecer o nosso preparatório que vai te ajudar a se preparar pra todas as etapas de um concurso militar. Então vai lá no nosso site, conheça o nosso preparatório e comece agora mesmo a sua jornada até a sua aprovação em escola de formação militar. E é importante que você entenda, antes da gente falar sobre as coisas que você tem que fazer pra se tornar um destaque, né? É importante que você entenda que em uma escola de formação, principalmente, você tem como ser destaque de diversas formas. Não existe só uma forma de você ser um militar destacado, você ser um militar ali que se sobressai perante os outros. O que eu quero dizer com relação a isso? Então, você tem diversos tipos de atividades. Você pode agrupar essas atividades em três tipos principais. Então a gente tem as atividades acadêmicas, então as provas, as aulas. Você tem as atividades físicas, então o treinamento físico, os testes físicos. E você tem as atividades militares, então você tem o tiro, você tem os campos. Então, geralmente, a gente tem cadetes, a gente tem alunos que se destacam muito em uma dessas três áreas. É muito difícil, acontece, mas é muito difícil você ter um cadete, né? Que o cara destaca em tudo. Ele é bom no papiro, ele é bom no campo, ele é bom, é um bom atleta, tem um bom condicionamento físico. Geralmente, o cara, ele é até bom nas outras coisas, mas ele se sobressai somente em uma dessas. Ele não se sobressai nas três, ele não é o melhor nas três. Eu posso citar, inclusive, o meu exemplo, né? Eu posso dizer que durante a minha formação eu tive um ótimo desempenho na parte militar. Então, eu fui destaque em campo lá no período básico, eu fui destaque da prova de Planete Mega, eu fui destaque na Ciesp de Selva, eu consegui fazer o curso básico paraquedista, depois de formado eu fiz o curso de guerra na selva. Então, eu posso dizer, sim, que eu tive um bom desempenho militar, tive também um bom desempenho físico, tá? Então, sempre tirei boas notas no TAF, representei o Brasil em uma competição militar lá no México. Agora, eu não posso dizer que eu fui um destaque, assim, na parte intelectual, né? Eu tô ali no meião de turma. Assim como tem outros caras da minha turma que o cara era muito bom no papiro, ele era mais ou menos ali na parte física, mas quando chegava no campo ele não era assim, então é muito bom. Então, é muito normal você ter cadetes, alunos, né? A informação que se destacam em uma dessas três áreas. Então, pra parte intelectual, o que você tem que fazer, cara? Pra que você se destaque, pra que você tire notas boas, você tem que ser um cara organizado, que tá sempre estudando, presta atenção nas aulas, tá fazendo seu material de anotação, que estuda com antecedência, que cria uma rotina de estudos durante a sua formação. Então, basicamente, é isso que você tem que fazer, e parece fácil, mas não é, porque quando você tá na formação, você tem que conciliar todos os seus estudos com as atividades da formação, as outras atividades da formação, e o cansaço também que abate você durante a formação, né? A saudade de casa, a rotina. Então, não é tão fácil assim você se destacar na parte acadêmica, né? Não é só estudar, não é assim tão fácil, não. Mas é possível, afinal de contas, se outras pessoas já fizeram isso, você também pode. Então, se você quer se destacar na parte intelectual, você tem que criar uma rotina de estudos, você tem que realmente levar os seus estudos a sério, né? Você tem que realmente colocar isso como prioridade pra você durante a sua formação. Pra parte física, a mesma coisa, cara. Então, você tem que, desde já, desde agora que você é um candidato, criar o hábito de treinar. Então, eu fazia muito, por exemplo, eu treinava muito nos finais de semana, eu treinava muito mais pesado do que eu era solicitado, muitas vezes, nos treinos lá da equipe de basquete. Então, a gente saía pra correr, eu procurava correr mais forte, eu procurava fazer uma academia, eu procurava realmente me dedicar pra parte física pra que eu pudesse ter uma boa nota no TAF, né? Nos TAFs que a gente faz nos testes de aptidão física. Afinal, esses TAFs, esses testes, eles são como provas. Então, na mesma forma que você vai ter lá na AMAM, por exemplo, prova de direito constitucional, você vai ter prova de corrida. E as duas, meu amigo, valem a mesma coisa, né? Pra sua classificação, pra sua pontuação geral. Então, eu procurava me esforçar muito na parte física, até porque eu sabia que isso, né? Ter um bom condicionamento físico ia me permitir também me destacar na parte militar, que eu sempre tive como uma prioridade pra mim, né? Me destacar nos campos, me destacar nas atividades militares. E, aliás, já falando sobre como ser um militar padrão na parte de atividade militar, né? Nos campos, a primeira coisa é essa. É ter um bom condicionamento físico. Por quê? Não é porque você tem um bom condicionamento físico que você vai ser bom no campo. Não, né? Eu tinha cara da minha turma que o cara era da equipe de triátilo, só que quando chegava no campo, ele não desembocava tanto assim. E tinha aquele cara que era meio gordinho, mas quando chegava no campo, ele virava um dragão. Agora, isso também não quer dizer que o carcaço físico não é importante. Negativo. Então, é muito importante você ter um bom condicionamento físico, porque isso, inclusive, vai te ajudar a se manter com a mente mais sã durante um campo, por exemplo. Você, com melhor condicionamento físico, você vai ter mais resistência, você vai conseguir carregar mais peso, você vai ter menos dores porque você tem uma musculatura mais forte, você vai ter menos chances de ter lesão. Então, a primeira coisa para você se destacar num campo, meu amigo, na atividade militar, é você ter um bom condicionamento físico. E ainda falando das atividades militares, uma outra coisa que você tem que fazer é se preparar muito bem para os campos. Então, quando a gente vai para um campo, por exemplo, a gente sabe que na semana que vem vai ter um campo tal, vai ter a Monjolo, vai ter a Siesp. Então, a gente começa a se preparar com antecedência, preparar seu material, preparar sua mochila, preparar seu equipamento, seu coturno, suas fardas, seus kits. Então, é muito importante que você se prepare com muita antecedência, que você pegue bizuco com os cadetes mais antigos, que você realmente leve aquilo à série. Por quê? E tinha muito cadete, por exemplo, que o cara ia para o campo e o cara se preparava na noite anterior, se preparava com dois dias de antecedência. Enquanto eu, por exemplo, eu aproveitava que eu era arataca, que eu não viajava para casa, eu sou nordestino, então eu aproveitava e eu passava o final de semana todo me preparando. Eu preparava muito bem minha mochila, meus kits, meu equipamento e eu normalmente conseguia chegar nos campos muito bem. Então, enquanto que na segunda-feira, no primeiro dia do campo, eu já estava muito bem, muito preparado, tinha outros caras da minha turma que não se preparavam muito bem e na segunda-feira o cara já estava na merda, o cara já estava com calo no pé porque ele não tinha amaciado o coturno, a alça da mochila dele já tinha arrebentado porque ele não tinha visto que a alça estava gasta. Então, assim, é muito importante que você se prepare, que você leve a sério essas atividades. Afinal de contas, quando você não leva a sério, você paga com a sua carcaça. É doloroso, não é legal. Sem contar que você pode fazer baixaria, você vai, inclusive, poder ter ali que repetir um campo. Acontece de você ficar de recuperação na CESP, por exemplo, ter que refazer a CESP por insuficiência técnica. Então, é muito importante que você leve muito à série os campos para que você tenha um bom rendimento. E quando eu falo de se preparar bem para os campos, muitos campos exigem também uma preparação intelectual muito forte. Por exemplo, na prova esperante mega, na CESP, você tem que estudar assuntos militares, você tem que estudar, muitas vezes, um armamento que você vai atirar, você tem que estudar algum tipo de munição, algum tipo de instrução específica envolvendo explosivo, por exemplo, que você vai ter no campo, instrução prática. Então, você tem que preparar seu material, seu equipamento, seu corpo, seu condicionamento físico tem que estar muito bem também. E você tem, inclusive, que se preparar intelectualmente para aquilo que você vai passar de forma prática no campo. Inclusive, fica ligado que aqui no canal do Elite 1000, aqui com o desenvolvimento do USGERRA, que é a escola de guerreiros do Elite 1000, a gente vai trazer muito conteúdo importantíssimo para você preparar a sua carcaça para a formação militar, inclusive para você que nem é militar, nem quer ser um militar, vai poder se preparar com a gente, preparar o seu corpo, preparar a sua mente com o USGERRA, então fica ligado que vem muita novidade por aí. E um outro bizu que eu quero te dar, cara, com relação já ao campo, quando você já está lá no campo, você quer se tornar um destaque, você quer ser uma pessoa que as outras pessoas veem você como um cara que desenrola ali no campo, um cara que desemboca no campo, cara, você tem que se importar com os seus companheiros. isso é talvez o melhor bizu para você. Você tem que procurar sempre colocar as outras pessoas, as necessidades das outras pessoas, dos outros cadetes, dos outros alunos à frente das suas próprias necessidades. O que é que eu quero dizer com isso? Que você tem que estar sempre disposto a ajudar, porque se você é aquele cara egoistão que só cuida de você, que vê os outros na merda e nunca quer ajudar, cara, dificilmente você vai ser destaque em alguma coisa. Eu não estou dizendo para você, ah, eu vou agora sair ajudando todo mundo porque eu quero o seu destaque? Não. Não é isso que eu estou te dizendo. Você não pode ser também um oferecidão que está o tempo todo querendo ajudar os outros, porque as pessoas também percebem quando você não faz isso de forma genuína. Agora, quando você se preocupa com o outro, quando você se preocupa em ajudar o outro que está no sanhás, quando você vê um companheiro seu que está com muito sono e você chega perto dele, cara, vamos lá, eu vou te ajudar a ficar acordado. Quando você vê um cara que está com material ruim, você vai lá, ajuda ele. Quando você vê um cara que está na merda carregando muito peso, você tira um peso das costas dele e coloca nas suas costas. Quando você faz esse tipo de coisa, naturalmente as pessoas vão começar a confiar em você. Você naturalmente vai se tornar um líder e você não precisa ser um cara, como eu falei, um oferecidão que fica gritando, que fica puxando canção. Cara, eu lembro muito bem que na minha turma tinha um amigo meu que ele era muito calado, ele era caladão, assim, mal falava, a gente mal ouvia a voz dele no campo, mas ele desembocava pra caramba, tanto que ele foi destaque no básico, ele foi também destaque na prova esperante mega e hoje ele é forças especiais, o cara fez o Guerra na Selva também, então assim, o cara caladão, então você não precisa ser aquele cara aparecidão, que fica puxando canção, que fica querendo aparecer, principalmente quando está na frente do instrutor, não faça isso, não faça isso, ajude os outros de forma genuína, porque isso vai, com certeza, fazer você se destacar. E um outro bizu que você aprende na prática, mas é importante que você saiba desde já, é aprender a dosar a sua energia, porque às vezes você chega num campo e você, no primeiro dia, você quer matar tudo nos peitos, você quer carregar todo o peso nas costas, você quer vibrar, botar o joelho no peito, você quer puxar canção, só que você esquece que é só o primeiro dia do campo, que tem o segundo, tem o terceiro, tem o quarto, tem o quinto, então você tem que aprender, mas você aprende isso muito com a experiência, a dosar a sua energia, por isso que eu gosto tanto de corridas longas, porque se você sai para correr um percurso de 30 quilômetros e você sai desesperado no primeiro quilômetro, cara, você não vai conseguir terminar, e aí é mais ou menos essa noção aqui que eu quero te passar, então lembre-se disso, você não pode sair dragão ali no primeiro dia porque tem os outros dias também, então você vai aprender isso na prática, com a experiência, você vai ter uma noção do que você pode e do que você não pode fazer, mas isso também vai ser muito importante, por quê? Porque se você aprende a fazer isso, quando o campo lá estiver lá na metade do campo, quando estiver no final do campo e todo mundo já estiver na merda, cara, e você tem energia para ajudar os outros, você tem energia para se destacar nas atividades, isso naturalmente vai fazer você se tornar um destaque nos campos, então faça isso porque com certeza vai ser muito importante para você aí como militar, para você ter um bom desempenho e também para você se destacar nas atividades no terreno. Tchau.